Se não puder acabar, o grupo Romeu Charlie também gostaria de desejar as boas-vindas para a esposa do Martin, Ligia Katzi. Ela vai ser a 3 Romeu Charlie 404, companheira de expedição. Ai que legal! Seja bem-vinda ao grupo Romeu Charlie. Romeu Charlie, eu realmente gostei da minha participação. Parabéns, mãe! Lembrando que eu também sou fotógrafo oficial. Fotógrafo oficial do grupo. Poder da câmera aparecer, lapicília. Lapicina é muito bom esse dia, rapaz! Parabéns, mãe! Obrigada!